Olha, depois de muita polêmica após denunciar policial militar, uma mulher que recebeu pisão no pescoço diz estar com medo de ser perseguida. É um caso que vem ganhando grandes proporções aqui em São Paulo. A reportagem é de Leonardo Martins. A comerciante que foi vítima de violência de policiais militares em São Paulo espera a punição dos envolvidos, mas ainda teme represálias. O caso aconteceu em maio e veio à tona neste domingo, após a divulgação de vídeos mostrando as agressões. A gravação mostra um PM pisando no pescoço da mulher de 51 anos, que é negra, enquanto ela estava deitada no chão durante uma abordagem na zona sul da cidade. Segundo a defesa da comerciante, ela teve uma fratura na perna por causa das agressões. A mulher, que não quer se identificar, diz que a família está sofrendo. Além de sofrer psicologicamente, financeiramente, alguém tem que tomar providência para que isso não aconteça mais. Eu sei que é arriscado o que eu fiz, algumas pessoas até me criticou, porque eu dei depoimento. Os policiais acusaram a mulher de desacato, lesão corporal, desobediência e resistência. O advogado da vítima, Felipe Morandini, quer que todas as acusações sejam retiradas. A PM diz que o procedimento não faz parte dos protocolos e afastou os agentes. O secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Álvaro Camilo, repudiou a agressão. Esse caso é inaceitável. Não é isso que nós ensinamos nas escolas dos policiais. Por isso, a mão do Estado, seja através da Justiça, seja através da Secretaria de Segurança, será firme nesse caso. O governador de São Paulo, João Dória, também condenou a agressão do policial militar. Dória ressaltou que no Estado de São Paulo já está em ação o projeto Retreinar, que prevê ensinar novas lições de direitos humanos a todos os policiais militares do Estado de São Paulo. Lembro que nós estamos dentro do mês do Retreinar. Foi uma orientação do governador para o Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do qual os dois secretários fazem parte, para que houvesse um retreinamento de todos os policiais militares do Estado de São Paulo ao longo de 30 dias. A outra medida é exatamente a aquisição e o treinamento no uso das bodycans. E o terceiro é punir exemplarmente aqueles que abusam da violência na polícia de São Paulo. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo mandou soltar os oito policiais militares que aparecem em um vídeo espancando um homem na zona norte da capital, no mês passado. Os agentes foram presos dias depois do caso, mas a partir de agora vão responder o processo em liberdade, cumprindo serviços administrativos na corporação.